Vamos fazer, vamos dar uma notícia agora extremamente interessante, do ponto de vista de alguns, evidente. Nesses os impactos na economia, vamos chamar já já a Alessandra Mello, mas deixa eu dar uma notícia aqui. A manchete está na Reuters, dizendo que o governo norte-americano está sugerindo o preço global de cerca de 40 dólares por vacina contra a Covid. 40 dólares, 200 reais. O povão vai ficar assim, a vacina. E a Alessandra Mello, Conexão Campo e Dinheiro de volta com a Alessandra Mello, 40 dólares por vacina, é dinheiro, hein? É dinheiro, né? Não, João, preocupa, né, se a gente pensar na realidade dos brasileiros aqui, em relação a esse valor, e preocupa também em função de uma notícia que ontem cheguei a comentar aqui, que é assim, os Estados Unidos, eles já garantiram lá com o laboratório Pfizer e o BioNTech, 2 bilhões de dólares, disseram, ó, reserva pra gente aí 100 milhões de doses de vacina. E já deixa em uma cláusula que se a gente quiser pedir mais, não sei quantos milhões, a gente tem prioridade também. Então, quer dizer... Uma briga de gigantes aí, de quem vai pegar a vacina primeiro, quem vai garantir, e isso com certeza vai impactar no custo, porque tem umas discussões com os laboratórios de que eles, no primeiro momento, fizessem a preço de custo. Então, teve até uma reunião entre alguns laboratórios que estão pesquisando as vacinas, dois disseram, não, tudo bem, a gente faz preço de custo, mas tem outros dois que disseram, não, não concordo, a gente precisa ter aí uma lucratividade em cima das nossas pesquisas. Então, vamos ver o que vai ficar pro Brasil, né, no meio de uma briga de gigantes como essa. 40 dólares lá, meu Deus, 200 reais, sei, só na paridade. Você tem a agenda também da economia com o agro, é isso, Alessandra? Exato, exato. Hoje eu queria falar um pouquinho aqui sobre renda agrícola, porque vai ter um webinar no final da tarde, que vai tratar desse tema, e aí eu queria já adiantar um pouquinho dessa discussão aqui, pra quem acompanha o Tempo e Dinheiro. Olha só, você sabia, João, segundo os cálculos aí da macro sector com os instrutores, com esses bons preços desse ano, na maioria das culturas, a renda agrícola brasileira, o faturamento que o produtor coloca no bolso, vai avançar 17% em relação ao ano passado. A última vez que se registrou um avanço como esse, 17% na renda, foi em 2011, né? Então, nós estamos falando aí de um salto de 400 bilhões de reais pra 469 bilhões de reais. Vamos ficar com esse número aí, 17% de alta no faturamento. Não estamos falando da rentabilidade, claro, tem que sempre considerar aí custo de produção, essa coisa toda, pra saber quanto que efetivamente fica no bolso do produtor, mas são números realmente otimistas. E os motivos que causaram essa melhoria na renda, tem a ver com esse momento internacional, os governos botando dinheiro, injetando dinheiro na economia, vários países correndo atrás de comida, querendo fazer os seus estoques, porque em momentos de crise mundial, todo mundo vai atrás de commodities, e tudo isso sustentou o preço em dólar, não teve grande queda no preço em dólar. E, paralelo a isso, teve a taxa de câmbio aqui no Brasil mais favorável ao produtor rural brasileiro, e por isso teve um avanço tão grande nessa renda agrícola. Agora, nesse webinar, que vai acontecer às 5 da tarde, eu vou estar lá mediando, promovido pela Macro Sector, e também uma parceria, um apoio da BAG, a Associação Brasileira do Agronegócio. Os dois participantes são o economista Fábio Silveira e também o diretor executivo da BAG, Eduardo Daya. Lá, a ideia é não só fazer um balanço das principais culturas, em relação ao que está sendo registrado nesta safra, mas também projetar de como que vai ser essa renda no ano que vem. A grande dúvida é, será que a gente vai conseguir manter esse mesmo patamar de avanço? O Fábio Silveira já me adiantou que tem alguns indicadores positivos, como, por exemplo, juros globais, aí num cenário favorável para a commodity no ano que vem. Só que ele não quis me adiantar, quer passar as informações só para quem estiver acompanhando mesmo o webinar, né? E ele acha que o dólar também vai ficar aí entre 5, 5 e 20, que isso também deve ser bom. Mas nós vamos ver aí o que ele vai falar para diferentes culturas, porque a gente vai estar falando de várias. O certo é que, assim, culturas para exportação são as mais beneficiadas. Culturas com foco no mercado doméstico são aquelas que têm maior atenção. no dado desse ano, por exemplo, estava dando uma olhadinha lá na tabela, o único que está com variação negativa nessa renda aí é o feijão. Os outros todos estão com variação positiva. Então, fica a dica para quem quiser acompanhar, 5 da tarde, é pela plataforma Zoom, tem que ter o Zoom lá instalado e é gratuito, não precisa fazer inscrição. E para saber lá o código para entrar e acompanhar, se quiser, pode entrar no meu Instagram, alessandra.melo.jorge.jornalista. Entra lá que lá tem. É um código meio complicado, não tem como eu passar aqui. Então, estou dando uma dica. Se quiser olhar o código da reunião lá do webinar, vai poder acompanhar hoje essas previsões de rentabilidade aí para 2021. Tá certo. Eram essas as informações de hoje, João. Então, nós colocamos na tela, está feito o convite, só que você fez o convite ontem, estava dizendo, amanhã não, é hoje, às 5 horas da tarde. Mas para assistir, então, tem que ter o Zoom. Como é que a gente acha isso? Como é que a gente entra? Aí nesse convite que a gente mostrou na tela tem o código, né? Vamos botar de volta, o pessoal está vendo. Tem que digitar esse código para poder acompanhar. www.barrabarra.com.br Mas que código difícil, hein? Como é que faz isso? Pois é. Comunicação complicada. Por isso que eu falei. É, porque foi uma opção aí dos organizadores de não colocar no YouTube dessa vez. Ele vai estar só para o Zoom mesmo, então todo mundo vai conectar no Zoom. Tá bom. Vamos buscar. Então, esse código está um pouquinho difícil, mas aí, se quiser conferir lá no meu Instagram, é mais fácil de anotar para poder entrar. Alessandra Mello, com dois Ls, jornalista. Alessandra.mello, com dois Ls, ponto Jor, de jornalista, no Instagram. Grande jornalista. Muito obrigado, Alessandra. Até amanhã. Muito bom. Até amanhã. É um prazer enorme ter a Alessandra Mello aqui, junto conosco, no Tempo e Dinheiro.